Contribuir com um quilo de alimentos foi o requisito apresentado para aqueles que quiseram assistir a este concerto. Na tarde de 19 de dezembro, os jovens da Igreja Adventista de Faro promoveram no IPJ o espetáculo natal de cariz solidário. O objetivo do concerto foi a recolha de alimentos para a assistência social adventista, no sentido de ajudar famílias carenciadas. O coro jovem Adventista de Faro, composto por voluntários, foi o protagonista deste espetáculo. Tudo para proporcionar um Natal inesquecível a quem mais precisa.